A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os vereadores de Itapes participaram nesta quarta-feira, 14 de junho, de uma reunião com os diretores do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem para debater sobre a retirada da parada de ônibus da Rua Otávio Job. Conforme publicado pelo vereador Marcos Vigolo em uma rede social, a parada deve ser recolocada. O diretor da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, também participou da conquista. A reposição do ponto de ônibus localizado ao lado das lojas Pelegrino pode parecer uma coisa bastante singela perto das demandas que o Dair tem diariamente, mas é uma demanda bastante importante sim para o conforto, para o bem-estar, para a segurança da comunidade de Itapes. Ao ser solicitada intervenção através dos vereadores do município de Itapes, especialmente o vereador Fagano, o vereador Marcos, quem fizeram o contato inicial, imediatamente fomos muito bem recebidos no Dair, pelo chefe de gabinete do diretor-geral, que já assumiu o compromisso de flexibilizar esse entendimento e oportunizar a recolocação desse espaço. Mas, ao mesmo tempo, garantir a viabilidade econômica da rodoviária de Itapes. Porque, se uma parada de ônibus é importante, a rodoviária da cidade é também, se não, muito mais importante do que este ponto. Entendimento, convergência, se constrói sempre com diálogo. Então, a comunidade de Itapes, os vereadores que trabalharam unidos nesse momento, estão de parabéns. Nós, aqui em Porto Alegre, somos apenas um instrumento, um ponto de encontro entre as necessidades de Itapes, da nossa região, com o governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto